Então, no vídeo passado vocês viram aí, a gente ir arrumando em relação a questão da água, né? A gente conseguiu achar o problema? Não, nós não conseguimos achar o problema. A gente apenas resolveu o problema, foi o quê? Mudamos todo o encanamento. Ah, vou ter que conferir pra ver se o hidromo tá rodando. Aí, os canos dele, passou bonitinho e tal. Perdi aqui, agora a gente teve que passar a água da rua. Aí, ó, tudo tá parado, tá vendo? A água da rua vem, sobe, passa aqui e volta. Ó, que coisa mais feia. Aí passa aqui e vai embora, né? Mas, é isso. O importante é isso, ó, tá parado. Significa que a caixa lá em cima tá cheia, tá tudo ok. Tanto faz se eu virar pra cá, tá parado. E virar pra cá, tá parado também, ó. É isso aí que é o negócio. Então... O trem que tá feito. Tá dando pra trocar esse negócio. Aí o bacana é o seguinte, essa questão aí dos cachorros. Agora mesmo, tá uma época que tá muito fria. Agora o sol tá ali, ó. Aparentemente o sol tá rachando. Mas, hoje, tá naquela... Tá naquela situação. Tipo... Não tá nem quente nem frio. Muito assim, sabe? Mas pra dar banho no cachorro agora, nesse momento assim... É um pouco ruim, porque... Realmente ainda tá frio. Então pra poder dar banho no cachorro, é só mesmo o lavatório, né? Só que pegar o cachorro pra dar... Olha, pra você ver. Olha. O cara entra de uma vez, véi. Ele dá... Ué, ei, ei, ei. Entendi, foi nada. Falar que seja. O cara entra de uma vez, já dança seta e depois repõe pro outro lado. Tá bom, faço parte. Ei, meu querido. Devia, quanto ficou minha conta? Chuta aí. Ah, deixa eu ver. Antes tava vindo 51,75. E agora? Chuta aí. É... 20. 20 o quê? 20 de conta. Vai, lascou. Valor vai pagar 50 reais e 74 centavos. Eita, nada. Agora o quê? O que eu ia pagar de... Água? No caso, eu vou estar empagadita. E tem os canos também, véi. É. Diz que é o bom. Tão querendo ou não, rir pro lado e chora pro outro. Mas tá bom, véi. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Melhorou bastante. Obrigado, meu Deus. Agradecer, pô. Você é doido. Trezentão, assim, tá doido? De graça? Parabéns aí ao Sai, viu? Parabéns aí ao Sai, que entendeu o meu lado. Isso é muito importante, beleza? Vou lá no banco, cara. Rapidolas, pegar o pagamento de título. Parece que se for ruim, é frio, cara. Tá sol e frio a mestrinha. Aí é um pouco ruim, entendeu? Vou passar na casa de mãe ali um pouquinho. A gente desce rapidão. Se for é só esquentar mais um pouco, pra poder dar banho nos cachorros. Pra secar bonitinho. Se não, fica ruim demais. Aqui tem que tomar cuidado, gente. Aqui, ó. Porque tem uma rotatória aqui, que é pouca gente que respeita. Cara, que a gente entra, os caras entram rasgando. Tem que tomar muito cuidado com essa entradinha aí. Principalmente quem é de fora. Toma cuidado, tá vendo? Muito cuidado. Ô, mãe! Tchutchutchutchum! E aí? Começa. Deus abençoe. Tá soltado, cara? Belezinha? Vamos tomar na conta? Quem dá a vista dos abissões? É aí! Oi, mãe! Ô, mãe! Hum? Fui lá ver o negócio lá. Mudou tudo. Buscando. Hum? Tudo. Adivinha? Eu peguei e fui lá conversar com eles, pra ajeitar pra mim. Hum? Pra ver como é que ia ficar. Rodei com ele. Eu não gastei essa água, moça. Aí, olhou lá o negócio lá. O mentirão é da leitura, né? Hum? Aí, adivinha a chuta aí, quanto ficou minha água? De 300? É. Ficou pra você pagar dessa vez agora? 200 contos. Olha aí, pra você ver. Ah, bom demais. Quero mais. É, umas... 50, quanto é 74 centavos? 50 ou 90? Olha aqui. Eu tô enxergando. Vai, Mônia. É 5, mãe. É 90 não aí. Vai, gente. Vai, gente. Vai, eu tô pegando. Ah, é 5. Eu vi 90. Você viu 90? Vi 90. Caralho, papai. Já passou, né? Caralho, gente? Não me esfreguei, né? Eu só passei o creme. Você quer dar pra fora, pai? Não, amor. Bora, mô. Vamos agitar daquele jeito. Vai agitar dois? Bora na roça, pai? Tá. Bora, moço. Para nós viaçarima. Tá bom. Aí, o que acontece? É... O valor que eu ia pagar de água... Amanhã, se você não tiver muito apertado o serviço, não, vamos lá. Tranquilo. Dá uma molhadinha nas plantas. Hã. Que aí hoje é vambora. É porque eu tô esperando o cliente pra pegar roupa e pra tirar outra medida. Sim. Aí, o valor que eu ia pagar de água, eu vou pagar de mão de obra, hein, cara? Eita. Bom, hein? Bom demais. Eu vi você na Tita lá fazendo as medições. O menino falou comigo. Ele falou comigo assim, ó, você resolvemos de vencer o bem que foi legal, né? Sim. E vai lá e fala com eles que eles vão voltar sua conta ao normal. Eu não acreditei muito, não. É, eu já... Eu falei assim, eu não acredito muito, não. Olha que negócio, né? Acredita bem. Aí, realmente, voltou ao normal. Não é que você senteia, parceiro. Espera, parceiro. Voltou ao normal porque no dia que deu o BO, eu fechei o registro, entendeu? E aí, agora a liga tá mudando a mão? Tá mudando a mão. Agora mesmo tá parado. É algum problema que tava aqui lá. E foi embaixo do... Pelo jeito era embaixo do... Eu não sei, mãe. Porque nós não achou umidade em lugar nenhum. Tá tudo certo. Tudo certo. Eu penso que é muita água por poucos dias. Eu acho que boa parte foi ar, não água. Eu penso também. Porque você não vem com uma liga torna e ele vem com ela... É. Aquela árvore surda. Sim. Pois é, eu acho que foi boa parte... Sã? Na casa de Valeria tá tudo único. Você tá doido? Eu acho que boa parte foi ar. Hoje é dia do Pix. Hoje eu paguei tanta conta no Pix, paguei tanta conta no Pix, paguei tanta conta no Pix, que eu abri meu extrato e tá vermelho assim embaixo. Todô. Mas não tem jeito, mano. É um trem, é outro, é outro, é outro, é outro, é outro. Não tem jeito, né? E agora tem que ir ali... Com a tita ali pra... Pagar a tita tá bom. É, tita. Mas é bom, hein? Paguei esse trem maior dele aqui. E não tem nenhum atrasado, não tem nada, ó. Aí, ó. Ocorrência, leitura fora da taxa. Eita. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Aí, ó. Minha água mesmo. Olha o valor da minha água. Trinta e um e setenta e um. E o esgoto, dezenove. E dá cinco e pouco, né? E três, né? É. É isso mesmo. Vixe Maria, que bocão. Almoço hoje. Almoço. Almoço. Vamos com o meu marido. E tá vendo o cara, ó. Ô, Bob. Pra esquentar aqui. Pronto, 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 pronto. Hoje eu costurei. Hoje eu costurei. Costurei. Bom. Foi. Sai. Pai. Uhul. Aí, ó. De trezentão. Acabou ficando isso aí. Ó. Tá pago. Pronto. Tá aí. Na verdade, só uma barata que é a minha, viu mãe? A minha era cinquenta e um. Quanto ele ficou desligado, hein? É porque ele ficou desligado, né? É. Pronto. Tá feio, tá feio. Meu Deus. Calma, Pai. Calma, Pai. Céu. Calma, Pai. Pago. Hoje é dia com a treze. Hoje é sexta-feira treze, não? Ixi, hoje é quinta-feira treze. Uai, antigamente era sexta que era o problema. Agora é na quinta. Nós tá em dois mil e quanto? Vinte e quatro. Lá, sai fora. Eu não falei nada. Uai, menino, que mente suja é essa? Uai, cê viu? Foi pra vocês escolheram pra mim. Uai, só aí pra você. Ah, não sei não. Que velho cobre. Uai. Que mente acusada. E os peixinhos, minha água, que ele já jogou pra fora, meus peixinhos? Eu não fiquei sem nem mim. Eu não tô. Acho que é por isso que minha água não dei cálice mesmo. Aquele dia gastou água, não é? O prequitinho, o outro prequitinho de mãe faleceu. Ficou um só. Só ficou aqui lá, ó. É, Diana nunca fala qual é isso. Oh, dó. Ele voou. Olha. Ana, acha que voou, né? Foi, foi procurar a mãe dele. Oh, dó. Ei? Quase voou? Aí eu cheguei e tá ela abrindo a portinha. Ah, deixa pra soltar o outro, né? Sim. Que foi, minha filha? Fiquitinho tá com saudade, vovó. De quem, minha filha? De mamãe dele. Fiquitinho que é mamãe dele. Ah, vovó. Ah, vovó. A vovó. A vovó. A vovó. A vovó. Morra porque o biquinho não consegue pegar os treinos. Eu só como essa sementinha, hein? Essa sementinha, hein? O que que eu quero fazer, mãe? Não. É comer. É isso que tem que fazer. Senta ali, pega a vasilha de suco ali, já aproveita, já corra os dias do povo estômago. Gabou? Não, a lofa logo. Bota a minha vasilha aí. Depois eu lavo. Eu tô falando que você tá na minha lofa logo, mas tô preparando vocês não agora. Tem nadadinho não, mãe. Vou ter comida no encarmo daqui a pouco. Vai comer aqui. A vida tá pronta aí. A comidinha tá... Eu tenho que subir pra dar banho nos cachorros, dar banho nos cachorros e vou ventear as roupinhas pra me ver e ganhar roupinhas. Os cachorros tudo. É mesmo. É. Só que o negócio é que... Que que acontece ali? Blanca tá suja. Aqui ela foi pro lote e ela rola. Ah. Tem que dar banho em Blanca e a Blanca tá marrom. Hum. Tem que dar banho em... Barão tem que não. Barão tá ali. Barão tá ali do outro lado. Hum. Aí. Só acerdeu o fechão aqui. Mocinha também ganhou duas roupas. E agora vai ser frio. Pois é. É igual eu tava falando. Esse é um todo macazinho? Nenê Blanca? Ou... Macazinho? É. O menino foi buscar outra vez na bola então. Ou a Hot Valley foi lá no coqueiro. Ele arrancou o que estranho de tudo o coqueiro assim. Pegou aquela terra que as pedras de Débora colocou. Paiou. Ela tava morrida de pedra. Aí. Hum. Desbagaçou. Porque a gente pegou o rodo. Com o meu rodo. Ah meu Deus. Já começou a dar banho de novo. Foi. E outra noite. Vai eu lá. Briquitando pra poder secar o cachorrão. Hum. Briquitando pra sequer. Sabe por quê? Hum. Eu coloquei ele do lado de cá. Limpei os caninos. Coloquei ele do lado de cá. E pus a mangueira pra poder encher a caixa. Aí. Eu não sei se ele pisou na mangueira. Ou se ele mordeu a mangueira. Ele soltou a mangueira. Dentro do lavador. E água assim. Lá dentro. E eu tava lá dentro. Não vi. Escutei um barulho. Quando cheguei lá. Ó. De noite. Bichão todo molhado. Falei. Agora vai conseguir esse cachorro. E o cachorro tem. Doença do carrapato. Aí oi cedo. E não pode tomar freado. É. Eu fiquei preocupado. Aí eu peguei. Fui. Peguei o cachorro. Pus o campão. Ia correr pro fundo. Tive que entrar lá dentro. Pra pegar ele. Rosnando. Ele nunca tinha rosnado aquele jeito. Acho que ele molhou né. Porque molhou. É. Ficou brava. Rodando. Aí eu cheguei lá devagarzinho. Consegui pegar o campão. Puxando só um pouco. Aí era que eu puxei um pouco. Ficou me rodando e rodando. Eu falei. Calma. Você não parou de rodar. Ficou me rodando. Tentando soltar. Eu falei. Vai me rodando que você esquenta. Tá molhado. Aí eu levei ela até perto do portão. Rodei Julina latinho, latinho, latinho. Tem duas pessoas que queriam adotar Julina. Mas nenhum foi até agora. Tem um rapaz. Meu papai veio lá. Qualquer coisa adora. Aí eu peguei. Ficou mais de boa. Julina é uma cachorra linda. É. Aí eu pus a mão no campo. Cheguei até na coleira dele. Peguei ele com a mão na coleira. E puse ele na perna. Aí soltei o campo. Porque segura tudo. Sequei ele. Um pouco né. E a cara. Como é que seca a cara dele. Ele deu assim ó. Lambeu nos beijos assim. Eu tava puro tonto. Ontem ele ficou com raiva. Porque molhou né. Se vacilar tinha pegado. Aí eu segurei ele assim ó. Forçando pra poder virar pra atraso. E eu não podia deixar ele girar. Que minha mão tava na coleira. Deu creu meu braço. Peguei. Segurei. Sequei. Enfriando a cabeça. Secava. Bordeiro na toalha. Catou a toalha. Segurou a toalha. Diz que queria soltar a toalha. Deixei ele lá pequeno. Com essa toalha na boca. Enquanto ele tava mordendo. Eu tava secando. Porque tava acabando com o papo. E eu não soltava não. Aí eu secando ele. Puxando a toalha. Segurando ele. Só deu pra secar. Foi mordendo a toalha. Acabou o menino. Tomou um banho né. Não sei. Não tomou. Os meninos falou que no dia que trouxe. Tinha tomado. Não sei. Estou bom. Mas o outro tá bom. O outro chegou cheirando. O outro chegou cheirando. Chegou. Chegou. Tava com um carrapato. Falei com ele. E o outro veio com a doença com um carrapato. Hum. Aí tá tomando um remédio. Todo dia. Seria. Tem que acordar pra dar remédio. De noite. Também tem nada. Aí que que acontece. Secou ele. Mais ou menos. Só que a cara não deu pra secar direito. Limpei um caminho. Puxei a água toda. Coloquei lá dentro. Tem aquele tapete. Tem aquele tapete da casa do Frank. Coloquei lá. Primeira coisa que eu fiz. Foi deitar em cima. Eu tava querendo. Trempendo o deitar. Só que ele já tava mais seco. Só a cara dele ficou molhada. Vou falar pra você. A verdade. Lembrei de. De isso. Mas não tava do que a gente também não. Mas tava pra secar. Te deu uma dificuldade pra secar. E ele. Oxi. De noite mano. Falava o diabo. Mas ainda. Eu acho que ele. A caixa mesmo tava lá fora. Achei que tava cheia. Hum. Mas não tava cheia não. Não entrou água nenhuma. Que ele pisou na mangueira. Ou mordeu. Tirou. Aí. Hoje tem que colocar pra. Encher a caixa. Quando eu tava cansado. Encher desse negócio. Subir lá. Enraio. Enraio. Parafusando aquele trem. E. Aí. Eu falei. Pelo menos. Um oi. Para dar. Para o dia dos namorados. Mandeu. 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 E põe o outro. Só que depois. Na hora que ela começou. Lá do outro lado. Lá que ela começou. Dar uma picotada. Eu falei. Para Tita. Não. 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 Que ela não. Que ela não velho. Vamos pôr esse cano por cima. Vamos pôr esse cano no céu aqui. Ó mãe. Esse que... Ia acabar com esse negócio. Ia ficar feio. Não ia ficar barato também. E na hora que ia achar essas... Mãe. Não encontro lá não. E outra coisa. Será que ia arrumar? Será que ia achar o vazamento? Isso vazamento não fosse ali. É igual lá mesmo o cano. Eu falei assim ó. Se ligar nesse cano vai sair na rua. Não foi? Aí ligou só na rua. Aí o outro que tava lá embaixo falou, se você pôr a mangueira, eu acho que saiu na rua também. Só que eu queria testar. Saiu na rua também. Eu vou dar bolsadão, deixa ele sair pra lá, passa esse cano direto, vou passar esse indireto. Aí aqui desce pro tanque e o outro corre pra pita direto. Mas depois de uma forma de ter um vazamento, depois dá pra ver. Pelo satélite você consegue ver. O cano agora tá exposto em cima da galagem, fora a rola, entendeu? Então agora ficou bom. Agora ficou. E esses carotos vazios aqui, tem água? Não. Ei. É porque... Toma lá buscar. Os três tá tudo vazio. Pô, desculpa. Oba. Mas... Tem esses dois só, né? Não, mas agora não, vamos lá comer. Essa comida com certeza vai tá quente demais. Será que quando esquenta a comida falta só pegar a boca da rola? É que comida é kit, ó. Hoje a comida é escal... escalpelando nenhuma. Isso aqui vai pra papai? É. Vou levar lá. Não, 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 não. Vou levar porque tem que ir pra mesinha. Aí a mãe serve café na cama. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Hoje é dia de Santo Antônio. É, é? É hoje é dia de fazer as fogueiras, Valda? É. Vejeunina, né? Santantão também? É, o Santantão também foi muito alfeito. Poupado. E cadê as fogueiras? Hoje em dia se colocar... Se colocar um fogo na rua aí, chama até o bombeiro. Deixa eu... Deixa eu... Tá do outro lado. Deixa eu colocar então pra você aí... Peraí, peraí. Vai derrubar o fogo ali, né? Léssica assustou com ela conversando com ele mesmo e respondendo. Porque assim... Pô, mas você sabe o que apareceu? Você tá falando com ele mesmo? Olha aí, ó. Isso já tem há muito tempo. Pô, mas isso até eu converso comigo às vezes. E o pior é quando eu discordo de mim mesmo. Aí é difícil. Misérico. Misérico de família, né, pai? Música Deus, o que que é que tá aí? Música Cadê? Então Deus abençoe, Deus ajuda. Amém nós todos. Com as roupas? Com as roupas? Com as roupas pela cozinha. O que é que você está aqui? A minha lavada? Deus abençoe. Música Foi mais exigente ao outro. Música 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 Oi, Tito! O que é que você está aqui? Oi, Tito. Oi, Jovem. Oi, Jovem. O meu patrão? Tá aqui. Ô, Tita! Ele tá no telefone, dá uma ligação muito importante, é? Pô, e o Tik Tok? Eu achei que eu tava numa reunião extraordinária. Cala aí, meu jovem! E aí, homem do Tik Tok? Aham, tô sabendo. Você tá fazendo até dancinha? Jogando de ladinho? Se não, eu tava comentando... Olha por que que seu telefone é rosa. Quer um quindeiro de rosa? Ah... Acabei de mandar um pix, achar um pix agora pra você. Ué, e o dinheiro vem na mão pra você colocar no caixa dois? Ah... Deus abençoe você. Amei nós todos. Deu certo lá? Deu. Não vazou nada não, né? Aí eu fui lá embaixo lá, conversei com o saiba, o pessoal lá. Adivinha quanto que eles fez na minha conta? Quanto? Chuto. Era 300 pau. 80. Deixou a taxa normal, com 50. Ixi, não. Não valeu. Aí o restante vai lá pagar a conta. Não entra no cano do jeito. Depois eu vou lá bater a massa lá onde tá o cano pular fora. Tá bom. Eu filmei e tirei as fotos, né? Mostrei esse pra eles verem que tá tudo certinho. Aham. Porque é bom mostrar. É certo mesmo. A gente vai que acha que o cano que tá aí é embutido no outro, né? Tá. Então é bom aí mostrar tudo certinho. O preto no branco e o branco no preto. Valeu, meu garoto. Falou com Deus. Deus abençoe. Hoje a gente teve que resolver algumas coisas durante o dia. Amanhã, né? Dia tá de dia, né? Quarta da manhã. Não deu pra mostrar tudo aqui. Agora eu vou tá levando lá embaixo pra nós vestir os cachorros. A questão das roupinhas. E também aí. Vão dar lá aí com o banquinho pra não brincar, né? Bora ver aí. Só que o seguinte. É... Infelizmente, não vai dar pra dar banho na banca hoje, cara. Então se eu vestir, por exemplo, a roupa aqui na banca, pode sujar tudo, né? Acho que eu vou deixar pra vestir a roupa da banca amanhã, era que o sol estiver mais quente. Ah. Porque aí a gente vai dar um banho nela primeiro. Beleza? Bora soltar a mocinha pra nós vestir essas duas roupinhas nela. Pra nós ver como que vai ficar. Ela tá até vestida. Caralho. 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 Ela sai igual o tiro Aqui Larica Esse aqui é seu Larica Calma Larica Esse aqui é de Larica Daqui a pouquinho a gente Vou deixar ali A mocinha vai pegar e sair correndo A mocinha vai fazer necessidade Deixa ela dar uma mijada Ela volta ao vestir primeiro É só Essa rosa Pronto mocinha Vem Isso Aqui mocinha Essa aqui é a roupinha nova sua Calma nega Esse laço fica pra cima Achei que ficava pra baixo Vai pra cima Deixa eu tirar aqui a etiquetinha Esse laço é muito bom O pão dela de crochê é mais quentinho Tá louco cara Aie signs Agora sai ai Como ele correde Gostou, Larica? Você fica o seu. Quer, moça, que você tá querendo? Não é seu não, você. É de Larica. Pega Larica. Isso! Isso! Vai, Larica! Isso! Boa, garota! Boa, garota! Boa! Isso! Vai, Larica! Isso! Isso! Boa! Isso! Vai, Larica! Isso! Boa, garota! Isso! Muito bem! Gostou bastante? Boa! Boa... Boa! 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 Boa, Boa! Boa, Boa! Tem mais um? Tem essa aqui Tem essa aqui Tem essa aqui Tem essa aqui Deixa eu fechar essa aqui E o que é essa? Tem uma ali demais? A gente vai pegar justinho O que é que está aqui? Cuidado Tira aqui O que é que está aqui? Olha bonita Vamos pôr a outra. Esse negócio de roupinha já tem que tomar cuidado com a pata do animal, não dobra isso aqui não, é que machuca. Então tem que ser bem cauteloso. Prontinho. A camiseta. Vai, pôr. Vem. Aí, listo. De roupa nova. Mais uma. Ficou bacana, né? Essa ficou bem injustiça. A outra é maranhada. Essa ficou maiorzinha pra ela. Essa ficou bacana também. Deixa aqui do lado. Essa aqui é blanca, mas blanca primeiro tem que dar banho. Blanca? Blanca, vou deixar pra depois que dá banho pra dar preguiça. Aí esse aqui é da Henrique e esse aqui é da Miuxa. Aí a gente tem que ver qual que vai soltar primeiro, porque... A Índio, ela não pode ficar junto dos outros cachorros. Então pra poder colocar junto, eu vou tá soltando aqui a Miuxa. Pra soltar a Miuxa. Vamos vestir a Miuxa e depois não soltar ainda. Eu achei a tazinha. Tava dormindo. Coloquei aqui dentro, só que... A Miuxa não rasgou nada, tá vendo? Ela tava feitando aqui a noite. Mas isso é... É bom avanço. É bom avanço. Essa aqui é a sua. É a sua. É a sua essa aqui. É a sua. É a sua. Aqui. É a sua, bebê. Essa aqui, ó. Aí... A 있습니다. A gente vai ver como é que você vai ficar. A primeira vez. Tá emocionada? Ajeitando a primeira vez. Vem cá. Miuxa. Miuxa, vem. E aí, se vê? Ai, tinha que ir. Ai, ai... E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Um casaco? Tá de roupinha? Esse aqui é barão. Vamos vestir daqui a pouco barão. Vixe até agora. Vixe aí. Mostraram os barão. Vixe tirar a resenha dele. Gostou, né, nega? Vixe aí, gente. Ficou top. Mas barão não levava pra vixe mesmo. Vixe aí. A Ju vai nos fregar na parede. Você vai nos fregar na parede? Aí, ó. Não pode esfregar na parede, não, né? O negócio, Miluxa, tem que tomar cuidado. Vem cá. É o barãozinho. Ah, Miluxa, faz não, Miluxa. O barãozinho tá acostumado a vestir roupinha. É a primeira vez que eu comecei a vestir. É estranho. Aí, agora tá quentinho. Muito bem, garoto. Aí, ó. Vamos lá. ... Assim aumentou a comparing... Hum. Aí... Você vai lá. Como você vai fazer, você vai suравns EA? Éfootão. E a caminha de ovinha Vamos lá, vamos lá. Gosto! Vou sentar! Olha aí! Tô bonitinho! Tô bonitinho! Boa! Muito bem, nego! Tô bonito! Aí não deu certo pra ela! Nossa, gente! Eu pego o mordedor usando roupinha! Você nunca pegou o mordedor usando roupinha? Eu vou pegar no mosquito! estamos fazendo aqui. Eu tô calma. Música 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 Oh, papai! Aí está. Carinho, vai! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí no traseiro se quebraram o vidro. Agora sim. Agora tá com vidro. Agora vou dar uma... Terminar fazer uma pedra. E aí no traseiro se inscreva no canal. E aí no traseiro se inscreva no canal. E aí no traseiro se inscreva no canal. E aí no traseiro... E aí no traseiro se inscreva no canal. E aí no traseiro se inscreva no canal. E aí no traseiro se inscreva no canal. E aí no traseiro se inscreva no traseiro. E aí no traseiro se inscreva no traseiro. E aí no traseiro se inscreva no canal. E aí no traseiro se inscreva no canal. a gente é ficar dentro da área que é bom que essa parede impede vento e agora com a caminha ela pode ficar aqui dentro de um negócio que a bolsa me queimou se não ia acender a luz aqui mas tá dando pra ver a moça a cara dela de gratidão é gostou você gostou né boa gente é bem então a gente é isso que todos com deus um forte abraço e até o próximo vídeo tchau 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 tchau